Para mim está sendo um ano especial, né, campeão carioca, brasileiro, fazendo os gols importantes e com certeza está sendo o ano mais importante e o melhor ano para mim como profissional e estou muito feliz com esse retorno da seleção, poder fazer gols e o principal conquistar o objetivo que era essa taça aí para a gente. A gente sente como uma premiação para a gente, coroando a gente, a gente é quase uma família mesmo, convivemos mais tempo juntos, eles são chatos, mas são parceiros para caramba e merecem esse momento. É isso mesmo, acho que ele tem razão, acho que tudo o que ele falou está sendo um ano espetacular para ele e para a gente também lá no clube, então acho que não tem coisa melhor para você chegar na seleção e conseguir conquistar essa tacinha aqui, para a seleção é importante e para a gente também.